Olá pessoal, aqui é o Engenheiro Olavo, eu falo direto do Estúdio Fonte e hoje eu quero passar algumas dicas para você aqui do equalizador gráfico FBQ1502HD da Behringer. Esse equipamento aqui está na sua tela, é um equalizador gráfico e eu gostaria, antes de instalar ele lá para o cliente, mostrar para vocês alguns detalhezinhos. Então vamos começar aí. Bom, primeiro, esse é o painel frontal desse equalizador, veja que ele é um equipamento para ser instalado em rack, ele ocupa uma unidade do rack e tem como característica aqui dois canais, ele tem dois canais ou duas vias, nem sempre se chama de L e R, se chama de via 1, via 2 ou canal 1, canal 2. Está ok? Muito bem. Então, dando um zoom em uma dessas vias, no caso aqui eu dei um zoom na via 1, eu vou destacar alguns elementos aqui para você. Então, primeiro, essa área onde fica os 15 ajustes de frequência, vejam o que eu tenho lá do lado esquerdo, desde 25 Hz até, lá no extremo direito, 16 kHz, onde eu posso destacar ou eu posso atenuar cada uma dessas frequências. E vejam lá em cima, eu destaquei no nome do produto, o 1502, o 15 aí significa 15 bandas de equalização e o 02 é porque nós acabamos de comentar, ele tem duas vias, tem dois canais. Aqui nesse cantinho esquerdo, eu tenho basicamente os botões onde eu bypasso o áudio ou eu coloco propriamente dito som para ser processado, low cut, o range de ajuste de cada uma dessas frequências, a função feedback, que é uma das graças desse equipamento, controle de ganho na entrada e aí um VU que indica para mim o nível na saída, tá ok? Muito bem, mais um pouquinho à frente nós temos agora a parte traseira do nosso equalizador. Eu destaco para você dois conjuntos de conectores, onde você tem à direita os conjuntos de entrada e saída do canal, né, ou da via 1. Depois à esquerda você tem os conectores de entrada e saída do canal, da via 2. Repare que todos os dois canais você pode utilizar equipamento com conectores XLR ou ainda você pode usar com conectores P10. Balanceado, no caso do P10, balanceado ou não, tá ok? Deixa aí nos comentários se você quer saber um pouco mais sobre conector P10, XLR, entre outros, né, qual a diferença desse tal de balanceado ou desbalanceado, tá ok? Comenta aí que a gente monta alguns vídeos tratando desse assunto. Aí dando a sequência, essa saída ela mistura, né, ela faz um mix aí dos dois canais, do lado direito e do lado esquerdo e joga, por exemplo, para o subgrave. E você tem inclusive um filtro aí, né, um filtro onde você pode escolher a frequência de corte e ele já está numa frequência baixa justamente para você eliminar as frequências médias e as altas e deixar passar só as frequências baixas para o subgrave, tá? Então ele já faz aí uma função de divisor de frequência para você, já faz aí um processamento, entre aspas aí, um crossover para você, tá ok? Se você também tem curiosidade de saber mais sobre essa divisão de frequência, se as caixas processam todos os áudios, né, médio, agudo, grave, ou se cada caixa tem uma função diferente, deixe aí nos comentários, nós também providenciaremos alguns vídeos, tá ok? Agora eu quero ir na prática. Vou mostrar para vocês um vídeo agora onde o equalizador estará aqui na bancada funcionando. Então vamos lá? Ok pessoal? Então olha, eu consegui fixar para vocês aqui o equalizador aqui no mini rack para ficar mais fácil para passar algumas informações para vocês, tá? Você tem aqui, rapidamente, o botão denominado em barra alto. Então esse cara aqui, ele vai dizer para mim, ó, você vai jogar a entrada direto na saída ou vai deixar essa informação ser processada pelo equalizador. Tanto ganho quanto frequência, ok? Low Cut. Então veja, se você soltar esse botão como ele está no momento, nada acontece, mas se você pressionar ele pega as frequências bem baixas, né, o gravão mesmo, e elimina. Ele não manda isso para a saída. Range. Qualquer banda dessa que eu vá equalizar, qualquer uma aqui de 25 Hz a 16 kHz, né, qualquer banda que eu vá equalizar, se eu colocar o cursor para cima e o botão range estiver solto, eu estou dando 12 dBs de ganho nessa faixa de frequência. Então o botão range está solto, ele atua com 12 dBs de ganho. Então olha, acabei de dar um ganho de 12 dBs em 25 Hz. Acabei de atenuar 12 dBs em 25 Hz. Isso vale para todas as bandas. Eu posso pressionar o botão range, aí eu diminuo essa faixa para 6 dBs. Então eu terei um ganho de 6 dBs, por exemplo, ainda aqui em 25 Hz, ou uma atenuação em 6 dBs. Também vale para qualquer uma das frequências, ok? FBQ, né, ou abreviação aí de feedback. Essa é aqui a grande proposta dessa linha de equalizadores. O próprio nome, né, do produto é o FBQ de feedback. Uma vez que ele está solto, todos os LEDs estão acesos constantemente e fica meio que ornamental aí, sem função nenhuma. A partir do momento que eu pressiono, com música, com áudio, né, vocês vão ver que alguns desses LEDs, eles começam a piscar. Basicamente, é uma condição visual para eu entender que, por exemplo, em 63 Hz está tendo muita presença dessa frequência. Então se eu tirar um pouquinho, eu começo a tirar um pouquinho, daí o LED vai parando de acender, vai piscando mais fraco, mais fraco, mais fraco, até que ele quase não pisca, né? Significa que eu fiz o quê? Olha, já que está entrando muita, está tendo muita resposta aí na entrada, em relação a 63 Hz, eu estou tirando um pouquinho, não está saindo tanto essa faixa de frequência na saída. E assim vai, eu vou ajustando, né, vou fazendo os meus ajustes em função desse feedback e aí eu consigo ter na saída um som mais flat, mais retinho, né? Então eu vou atenuar a iluminação, vou colocar uma música aqui e nós vamos fazer alguns testes, ok? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Ativei aqui a função feedback, né? Vou colocar um sinal aqui na entrada, então, olha aí, a gente já está vendo, já agora sim, eu tenho um ganho bom para eu injetar um sinal bom aqui no equalizador, mas eu desliguei o meu monitor aqui, senão vocês não iam aguentar aí um áudio alto, né, nessa gravação aqui. E você pode ver que agora, ó, eu estou aqui com os LEDs aí todos piscando aí, respondendo, e o que que acontece? É claro que eles estão alternando, né? Eu estou vendo, ó, esses daqui acendem um pouquinho, daqui a pouco apagam, esses acendem um pouquinho, daqui a pouco apagam, isso é normal, isso aqui é um CD, né? Ele foi mixado, foi masterizado, então o áudio está todo fretado, está todo legal, eu não tenho nada sobrando aqui, né? Mas eu vou forçar a barra, eu vou vir aqui no computador e vou forçar a barra, eu vou pegar ali, não aqui no equalizador que eu estou te mostrando, mas no computador, eu vou forçar a barra numa dada frequência aqui, eu vou pegar uma frequência aqui pra cima, no agudo aqui, e vou forçar a barra nela. E a gente vai ver, né, que tem aqui uma... aqui pra cima, tá vendo, olha? Vai aparecer um trecho onde eu tenho os ledzinhos aqui, ó, por volta de 2.5, de 4K, tá vendo, ó? Eles estão constantemente acendendo. Depois eu tenho um pouquinho aqui pra baixo na faixa de 1K, isso me indica, né, isso dá uma dica pra mim de que, olha, tá sobrando um pouco de frequência aqui. Então se você quer deixar o som um pouquinho mais flat, né, você atenua um pouquinho essas frequências aqui. Vocês podem ver que ao fazer esse ajuste, né, podem ver que essa faixa de frequência parou de piscar tanto, porque tava sobrando essas frequências, tinha muito na entrada, eu tirei um pouco delas, então, ah, vai piscar de vez em quando, vai, porque a música... eu não tô com ruído constante, né, eu tô com uma música, são vários timbres, vários instrumentos aí, né, então pra cada momento da música eu tenho uma resposta, né, mas veja, elas já se acalmaram aqui. Eu vou fazer uma outra simulação, vou pegar e vou pegar uma faixa de frequência lá pra baixo, né, um gravão aí e vou fazer, olha, tá vendo, ó, forcei a barra na entrada. A minha música, se você estivesse ouvindo aqui, ela estaria bem grave, então eu injetei um sinal com bastante presença de grave aqui, olha o que aconteceu. O equalizador já tá falando pra mim, ó, tá sobrando grave aqui. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso ir tirando, né, um pouco desse grave, é claro que as frequências em volta, né, acabam sendo um pouco mais atingidas também, e aí você vai ajustando, vai acertando aqui e vejam que, olha, eu já não tenho tanto aquele grave, tá ok? Então, esse recurso da Berger é pra nos dar um feedback de quais frequências estão aí entrando com maior intensidade. Esse, então, é o FPQ 1502 da Berger. Obrigado por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. E, olha, se você quiser, escreve aí embaixo, né, olha, Olavo, quero saber um pouco mais de equalizador, qual é o princípio do equalizador, como ele funciona, como ele atua em cada frequência. Ah, esse equalizador aí, parece, eu ouvi falar, Olavo, que é o equalizador gráfico, mas existe aí também outros tipos de equalizador, por exemplo, equalizador paramétrico, como é que funciona, como é que isso aí? Coloque aí nos comentários, se você quiser saber um pouco mais de equalizador, o que você quer saber mais sobre equalizador, coloca nos comentários e a gente vai analisar aí as colocações de cada um de vocês e vai ver a proposta de fazer mais vídeos, trocando mais conhecimento com vocês, tá ok? Não deixe de assinar o canal, não deixe de se inscrever e não deixe de espalhar novidade para todo mundo. Obrigado, gente, um abraço, fiquem com Deus e esse foi mais um vídeo aqui do Estúdio Fonte. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.